Bom dia a todos. Na manhã desta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff viaja para a cidade de São Paulo. Às 9h45 da manhã, ela anuncia novos investimentos do PAC-2 Mobilidade Urbana e também obras contrinchentes em três municípios paulistas. São Paulo, Mauá e Ribeirão Pires. A presidenta também assina o contrato de investimento na linha 6 do metrô de Brasilândia a São Joaquim, na prefeitura de São Paulo. Ao meio-dia, já na cidade de Santos, a presidenta Dilma Rousseff também vai anunciar novos investimentos do PAC-2 Mobilidade Urbana para beneficiar a região metropolitana da Baixada Santista. Dilma Rousseff retorna à Brasília no início da tarde para às 5h dar posse a dois novos ministros. Bom, são eles. O Ministério dos Transportes passa a ser ocupado pelo ex-ministro Paulo Sérgio Passos e a Secretaria Nacional de Portos da Presidência da República pelo ministro César Borges. Daniela Almeida, direto do Planalto. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto